Tu já te perguntou, mentoria dá resultado? E aí, já pensou em pensar comunicação? Eu sou o Gabriel Suminski, publicitário, designer gráfico e empreendedor há 17 anos. Não te preocupa que isso aqui não é um vídeo onde eu vou tentar te vender a minha mentoria, tentar fazer com que tu vire meu cliente. Não. Primeiro, respondendo de maneira clara e objetiva, mentoria dá resultado? Sim, óbvio que dá resultado. Primeiro, tu precisa procurar um profissional pra te mentorar que seja de confiança, que seja adequado ao teu processo, que tenha uma boa experiência, uma boa bagagem pra te oferecer, tanto teórica quanto prática. Isso é muito importante pra que a mentoria funcione e flua bem. Segundo, tu tem que estar disposto a aplicar na prática tudo aquilo que for conversado na mentoria. Se não, não funciona. Não pensa que uma mentoria vai fazer as coisas acontecerem do nada. Não pensa que uma mentoria vai fazer as coisas surgirem e como um passe de mágica a situação da tua empresa, do teu negócio ou tua situação profissional vai melhorar. Não. Não é assim que funciona. A mentoria, ela te mostra caminhos na prática, ela te mostra processos, ela te mostra técnicas, táticas, alguns caminhos pra te conseguir buscar os teus objetivos, né? É óbvio que eu tô falando aqui de uma maneira geral. Cada mentoria funciona de uma maneira diferente. Cada mentor tem suas próprias técnicas, suas próprias ferramentas, suas próprias maneiras de aplicar aquilo que ele propõe. Por isso é muito importante, antes de tu fechar a mentoria, entender bem como é que é o processo dessa pessoa, o que ele vai fazer contigo, quantas horas ele vai aplicar, quantas horas você vai dedicar, o que ele vai te entregar de fato, né? Pra te não ter surpresas de, no final disso, tu ficar decepcionado, tu não entender muito bem, tu achar que aquilo não funciona. Antes de contratar, pergunta, tira todas as tuas dúvidas, entende como é que vai ser esse processo, e se aquele processo que essa pessoa tá te propondo, realmente vai ser útil pra ti. E se realmente, no teu momento de vida, no teu momento de empresa, tu tá disposto a ceder o teu tempo pra praticar aquilo que o mentor vai te propor. Se tu não estiver disposto a praticar o que o mentor vai te propor, essas técnicas, esses processos, não vai funcionar. É muito difícil que funcione, né? Tu não pense também que ele vai fazer coisas por ti. O mentor, ele não vai fazer coisas por ti. O mentor, ele vai te ajudar nos processos. Porque quando a gente tá no dia a dia, muitas vezes no meio do problema, no olho do furacão, a gente não consegue enxergar algumas saídas que essa pessoa olhando de fora vai poder enxergar. Então, realmente, sim, a mentoria funciona muito. Basta tu tá disposto a aplicar essas técnicas, a entender e a te dedicar nesse processo de mentoria. Então, pra te procurar a mentoria certa, procura um profissional que tu saiba que tem experiência no teu ramo, que ele já teve experiências com outras empresas, que tem experiência teórica a respeito, experiência prática, que tem uma boa didática. Pede pra ele te explicar os processos e os métodos que ele vai utilizar pra saber se realmente aquilo que ele tá te propondo é aquilo que tu tá precisando e aquilo que tu tá querendo. Certo? Se tu tem alguma dúvida sobre mentoria, deixa aqui embaixo que eu respondo. A gente vai discutir, eu vou te indicar a melhor maneira de tu conseguir buscar os teus objetivos da maneira certa e com o profissional adequado. Certo? Dá um like no vídeo. Se tu é novo aqui, confere os conteúdos do canal. Tem conteúdo diário de comunicação. Vale muito a pena dar uma olhada. Tá bom? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Valeu! Até mais! Tchau!